Eu sei que você tem a chave E a Meg vamos te passar a mesma batida que o Araújo faz nos shows E você vai ver ele mesmo tocando Eu vou te mostrar exatamente como ele faz Ele usa basicamente dois patterns, dois padrões de ritmos Que são praticamente clichês em todo o repertório das músicas sertanejas da atualidade Se você está a fim de tocar o sertanejo Valendo, naquele de arrepiar, assiste o vídeo até o final Porque a Meg e eu vamos revelar todos os segredos Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de me ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem entrar, não vai ter volta Mas você sabe o demor, eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Ah, não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu morro, eu sei que você tem a chave cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Monte boas notificações no sininho Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Isso! Então os acordes são muito fáceis Eu tenho aqui o Lá menor Tenho aqui o Dó Tenho aqui o Sol Que pode ser feito aqui também O Araújo gosta muito desse shape E tenho o Ré Que pode ser feito assim De vez em quando ele usa o Ré Sus 9 Que é só tirar o dedo 2 Produz essa sonoridade E o Mi menor De vez em quando ele põe o dedinho 4 aqui Vira Mi menor 7 e M7 E aqui tem uma manha Ele gosta muito de fazer assim O Sol com essa configuração Depois ele vem pra cá Ele faz isso aqui Que é o Ré com baixo em Fá sustenido D barra F Joguinho da velha E depois ele faz o Mi menor nesta configuração Olha aqui pra mim Decore esses acordes Decore o nome deles Os shapes Porque se você dominou só isso aqui Babau Esta super dica Que eu vou te passar agora Sabe de onde eu tirei? Sabe de onde eu tirei? Do meu curso de violão via WhatsApp Com dicas rápidas, quentes, super objetivas Com músicas que vão do gospel ao sertanejo Então se liga Que é super quente Vamos aos ritmos Ele usa dois padrões Dois patterns Típicos da música sertaneja Moderna E o primeiro É o pattern Que foi explicado com muitos detalhes Na música A Malha é Falsa Que eu fiz no vídeo anterior Então lá eu entrei em mais detalhes Aqui eu vou ser Direto com você E o segundo É uma batida típica do rock pop São duas batidas coringas Vamos dizer assim Duas batidas que você pode usar Em qualquer das músicas do Felipe Que basicamente você vai tocar Tudo Tá certo? E esses detalhes eu passo no curso de ritmos Via WhatsApp Tá? E é claro que lá no curso Eu dou mais detalhes As aulas são mais completas São mais detalhadas Porque aqui no YouTube O lance tem que ser rápido Então Primeira batida É Que ele usa Na metade da música Para frente Quando a música fica mais apimentada Quando a música fica mais tensa Tá? Primeiro esta batida Ele faz assim Vou fazer aqui o sol Tá? Ele faz assim Um Dois Três Um polegar para baixo Dois abafa Três abafa Simples Certo? Agora você vai fazer assim Um Para cima Abafa Abafa De novo Um Para cima Abafa Abafa Muito simples essa movimentação Aí Nós vamos dar um pouquinho de ritmo agora Ele faz assim Percebeu? Essa que é a intenção E finalmente O ritmo básico Que é esse aqui Ele repete Só que ele dá uma batidinha No polegar Entre as duas últimas Fica assim Baixo Cima Abafa Polegar Só que aqui que tamanho O polegar só nas cordas de cima Depois ele Abafa Fica assim Olha aqui para mim Esta é a batida Da hora intensa da música Certo? E no começo da música Ele faz outra batidinha típica Que é esta aqui Veja Que moleza Ele faz assim Acorda de sol Ele faz para baixo Para baixo Cima Abaixo Cima Abaixo Mais uma vez Um Dois Cima Abaixo Cima Abaixo Fica assim Percebe de novo E a batida completa Ele dá mais uma para baixo Assim E as vezes Ele faz algumas variações Depende muito da emoção Na hora A variação é o seguinte Olha aqui para mim É só isso que o cara faz Professor Só Se você pegou esses padrões Você toca a maioria das músicas Sentanejas Que estão Na parada O que eu quero te pedir Eu quero chegar aos 40 mil inscritos No canal E eu vou te pedir uma força Sabe qual é a força Se inscreve no canal E pega o link desse vídeo E encaminha para alguém Que você sabe que possa gostar Dessa música Ou para alguém que tem alguma dificuldade Com ritmos Passa na tua rede social Marca o teu amigo do Face Divulga no Instagram Ou nos grupos de WhatsApp Eu posso contar com a tua ajuda? Você tem dito nos comentários Que essas aulas são lá Estão te ajudando muito Então Eu já vou te agradecer Muito obrigado pela força Nós vamos chegar aos 40 mil juntos Agora que você já pegou as manhas Eu vou colocar O Araújo tocando O segundo padrão Num trechinho Para você fazer com ele E depois ele tocando O primeiro padrão Assim Esta música Já está no papo Tá bom? Segue o vídeo E o The Music House Dois acordes por dia Volta amanhã com toda certeza Lembrando que Um dia estou postando gospel Outro dia sertanejo Outro dia outro estilo Tá certo? Muitos pedidos de gospel Muitos pedidos de sertanejo O Sr. Clóvis é só um Espero que vocês entendam E perdoem por não terem respondido a todos ainda Super Super Aproximo